Aconteceu uma coisa no hospital de Vila Nova Cachoeirinha, que nós já sabemos, tem uma decisão de um juiz que diz respeito à colocação de DIU, que é absurda. Vai lá, vocês têm aí? Sim, o juiz Otávio Tiwiti, tocuda da décima vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, rejeitou um pedido de liminar contra o Hospital São Camilo, que pedia que a instituição fosse obrigada a colocar o DIU em pacientes, caso isso fosse o desejo delas. A ação foi apresentada pela bancada do pessoal na Câmara Municipal de São Paulo. O Hospital de Orientação Católica tem como diretriz não realizar procedimentos contraceptivos devido aos valores religiosos. Na decisão, o magistrado escreveu o seguinte, como se sabe, a vida é direito inviolável para o católico, inclusive na defesa do nascituro e a busca por métodos anticoncepcionais impede o direito à vida, por mera busca de prazer sexual, situação que afronta a moralidade cristã, foi o que disse o juiz ao rejeitar a liminar. O TJ de São Paulo ainda irá analisar o mérito da ação. Olha, as pessoas podem ter direito, as próprias opiniões, o juiz tem o direito ao julgamento e não pode ter direito aos próprios fatos, o DIU não é abortivo. Sim, eu respeito convicções, sem dúvida. Agora, vem cá, o Hospital São Camilo, sendo o hospital, e aliás a Igreja Católica é o maior hospital do mundo, quando a gente pega toda a rede de atendimento das santas casas e tudo ligadas à igreja, e as entidades religiosas, vem cá, as instituições médicas católicas, elas adotam o criacionismo? Ou trabalham com fundamentos que inclusive decorrem do evolucionismo? Dá tudo errado aí, dá tudo errado. Porque isso aqui se parte do princípio, inclusive, acho, de que o DIU é abortivo. E se o juiz se informar direito, ele vai saber que não é. Eu pergunto se em todos os procedimentos do Hospital São Camilo, é isso? Do Hospital São Camilo, eles partem do princípio da origem divina da vida. Ou se a ciência que eles usam ali, trata a origem divina da vida, claro, pode ser até um norte ético, mas que não impede um procedimento que tenha a ver com a ciência, e que neste caso não viola a lei. Tudo, 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 tudo é errado, beirando a aberração. É isso aí.